Então, estamos chegando aqui no módulo 6, vamos fazer aquela apresentação básica aqui do que a gente vai estudar nesse módulo, o que você vai aprender. Vou dar uma lembrada sempre, porque eu já lembrei antes, mas cuidado com o pagamento via cartão. Se o cartão estiver com problema no dia do pagamento, ele não é efetuado e o sistema automaticamente cancela a sua inscrição, isso é complicado, depois você vai fazer nova inscrição, tem que sair do sistema, entrar de novo. É um problema que eu não consegui resolver ainda com a Monetize, de tentar flexibilizar isso aí, eu peço que vocês tenham atenção, não dê problema, porque eu não tenho como resolver isso, pelo menos por enquanto, eu estou tentando uma outra solução aí, que ainda não sei qual vai ser, de repente criar a minha própria plataforma, mas é complicado. Bom, isso é uma questão, outra questão é, parece que as aulas estão começando a ficar mais densas e eu estou percebendo que o pessoal não está conseguindo acompanhar o fluxo, como acontece na escola, no início está tudo fácil, depois, ai meu Deus do céu, não está dando tempo de estudar, então, estava querendo todas as aulas de uma vez, acho que agora está percebendo por que não pode ter todas as aulas de uma vez. Então, nesse módulo 6, aqui uma visão geral, que às vezes eu até, durante o processo, eu acabo mudando alguma coisa, eu vou falar, começar a primeira aula falando de potenciômetros, potenciômetros de reostratos, isso pode ser um assunto que alguns já conheçam, mas muitos não conhecem, pretendo que não seja uma aula muito grande, mas eu preciso dar algumas informações aqui a respeito de potenciômetros, que a gente vai utilizar na segunda aula. O potenciômetro, hoje em dia, é uma coisa mais ou menos em extinção, né? Porque os equipamentos digitais não tem mais potenciômetro para mexer em volume, nada disso. Mas eles ainda são fabricados e são fundamentais, espero que sejam fabricados durante muitos, muitos, muitos anos, pelo menos, enquanto as minhas aulas existirem, porque eles são muito úteis para a gente poder fazer determinados experimentos aqui e chegar a conclusões. Nem tudo é software, nem tudo é aplicativo, por trás disso existe vida, sabe? Por trás do aplicativo existe vida. Aí, terminada essa aula, né? Você vai ver aqui o overview dela. Vem a segunda aula, que eu vou voltar aos transitores para falar de umas coisinhas que não foram faladas lá atrás, a questão de ganho do transistor, o tipo de circuito, perdão, o que é o HFE, como é que a gente mede o HFE usando o multímetro digital, avançar um pouquinho mais nisso daqui. Na terceira aula, eu vou mostrar as maneiras de se ligar a um transistor. A gente tem três configurações básicas para se ligar a um transistor, porque o transistor tem três terminais, né? Base, coletor e emissor. Então, de acordo com o terminal que é escolhido como referência, a gente chama ele de circuito base comum, coletor comum e emissor comum. Talvez aqui, ao final dessa aula, eu ainda não tenho muita certeza, mas talvez eu faça o seguinte, talvez eu pegue alguns circuitos clássicos de amplificadores, televisores mais antigos, porque os mais modernos não se consegue ver isso muito bem, e apresente para fazer aí uma introdução, uma introdução não é bem o termo, fazer uma leitura de esquemas, mostrar como é que a gente lê os esquemas e como é que a gente entende essa coisa teórica aqui das configurações dentro do esquema. A quarta aula, eu vou dar uma mudança aparentemente radical, como eu sempre faço, e falar dos reguladores de tensão integrados. Por que eu quero falar isso? Porque eu quero introduzir uma ideia de você construir uma pequena fontezinha de alimentação para a sua bancada, para fazer experimentos. Quem tem dinheiro sobrando vai na loja, compra uma pronta, mas mesmo assim eu acho que seria interessante se você montasse a sua fontezinha para fazer alguns experimentos que vão vir para frente. Ou então compra a pronta, mil reais, oitocentos, dois mil, vai depender do gosto de cada um. E temos aqui as famosas aulas bônus, 1 e 2, aula bônus 2, eu vou colocar o que perguntam por aí, algumas perguntas. E na aula bônus 1 eu vou resgatar uma questão, que foi de uma aula lá para trás, uma questão da aula bônus, que era um exercício, que era um divisor de tensão, que tinha um diodo, depois eu detalho isso aqui, e que houve uma pergunta de um aluno sobre por que tinha sido resolvido daquela maneira, e eu vou aproveitar aquela aula e fazer uma prática em cima dela, explorar uma porção de coisas em cima dessa aula, com relação à prática de medidas de circuito. E isso que eu vou fazer aqui é fundamental na hora da manutenção. O pessoal faz muita manutenção, vai lá, pega o motivo, mede o resistor na placa, mede umas tensões aleatoriamente, diz que se não tiver o esquema, como é que faz? Olha, muita coisa não tem o esquema, mas se você souber a teoria que está ali por trás, se você souber o conceito, você chega a conclusões. Essa é a ideia de eletrônica, das aulas de eletrônica que eu quero mostrar. Você ter o conhecimento para poder chegar a conclusões. Claro que o esquema às vezes faz falta. Muito antigamente, como eu costumo dizer no tempo que os animais falavam e existiam, os fabricantes nos forneciam, além do esquema, uma espécie de manual de familiarização, em que ele tinha uma visão ali, uma explanação básica de como é que o circuito funcionava e tal, porque às vezes é até difícil, mesmo com um técnico muito experiente, saber o que se passou na cabeça do projetista para colocar aquela estrutura ali. É preciso que alguém dê uma dica daquilo ali. Mas isso acabou, mal você tem o esquema hoje, quando tem. Isso aí é que é o grande complicador hoje de consertar os equipamentos modernos, chamados modernos, essas dificuldades. Mas vamos em frente. Tem várias abordagens aqui para a gente ver. Essa é a ideia, então, geral, do módulo 6, que começa agora, na segunda-feira, no dia... Segunda-feira é dia 26, 26 de fevereiro. Já começa o módulo 6, com a primeira aula, que é sobre potenciômetros. Já está começando aqui agora, daqui a pouco. E agora, vamos lá. Obrigado.